Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Você está no canal Alex Frost Games, eu sou o Alexander Frost e hoje eu vou dar uma dica de Assassin's Creed Valhalla e pra não perder nada que a gente poste aqui no canal nem live, nem vídeo, nem outras coisas que a gente poste aqui como dicas já vai se inscrevendo, clica no sininho das notificações deixa seu like e comentário aí embaixo do vídeo no vídeo de hoje eu vou falar sobre a árvore de habilidades esse aí é uma coisa diferenciada agora nesse Assassin's Creed Valhalla e que a um primeiro olhar pode levar a uma confusão uma confusão muito certa porque a gente não sabe por onde começar, né? então hoje eu vou falar pra vocês o que é essa árvore de habilidades e como você faz pra montá-la então vamos lá quando você chegar aqui nessa árvore de habilidades ela não vai estar desse jeito como vocês estão vendo aqui agora ela vai estar só com esse ponto branco e sem nenhum ponto aqui esses pontos de habilidades vocês vão preenchendo essas habilidades no caso vocês vão preenchendo com pontos de habilidades que vocês vão ganhando no mapa vocês ganham em missão secundária que são esses mistérios, esses pontos azuis vocês ganham em missões principais vocês ganham abatendo inimigos no mapa tem inimigos rondistas no mapa você abate também pegando também artefatos você ganha XP fazendo sincronização de mapa você também ganha XP eliminando inimigos quaisquer do mapa você ganha XP até chegando em locais novos você ganha XP XP que eu digo é experiência porque aqui a gente não tem level a gente tem poder, né? então à medida que você for avançando no jogo você vai ganhar de um a dois pontos de habilidade por coisas que você vai fazendo dessas coisas que eu descrevi até então vocês estão vendo ali embaixo que está escrito ali poder, o meu está é poder 91 esse poder 91 ele está atrelado ao que eu gastei de pontos de habilidade nessa árvore pois bem, sabendo disso agora vamos para a árvore a árvore vai se iniciar por esse ponto aqui em que a gente escolhe o nosso caminho esse caminho ele vai ser determinado pelas coisas que você quer que tenha no jogo de forma ativa ou de forma passiva e essas habilidades vão ser abertas com cada ponto de habilidade que você receber então você só vai conseguir completar isso aqui à medida que você explorar o mapa e fazer tudo aquilo que eu falei anteriormente no mapa as missões tendo em vista isso a gente vai ter que saber uma coisa a gente tem algumas habilidades aqui que são para elevar alguma característica do seu personagem e tem esse tipo de habilidade aqui que te dá um recurso para utilizar na luta por exemplo, esse aqui é o facada nas costas isso aqui vai fazer com que quando você esquive você vai para trás, você possa atirar nas costas do inimigo é uma habilidade muito boa e não é uma habilidade que você precise usar como essas aqui por exemplo, essas aqui, está vendo? do RT e do LT ou R2 e L2 essas aqui são aptidões diferente do Assassin's Creed Odyssey então voltando para a árvore aqui vocês vão distribuir os pontos de acordo com o que vocês têm por exemplo, no inventário vocês vão ter as vestimentas do seu personagem e vão ter as armas também repare bem antes de você saber a árvore você tem que saber o que você está usando vamos lá? por exemplo, aqui no capuz eu tenho o manto do clã do corvo vocês estão vendo o símbolo do corvo lá em cima? a cor que ele está? está amarelo guarda isso na mente ele está em amarelo aqui também tem a armadura do clã do corvo em amarelo aqui a gente tem o arco espartano que tem o símbolo de um urso vermelho aqui também um vermelho aqui um azul que é um machado de Hurskau e ele está com o símbolo de um lobo em azul então, vocês perceberam alguma coisa nessas colorações? ó, amarelo amarelo e amarelo tá? então é isso que eu tenho aqui se eu entrar aqui eu vou ter armas de diferentes cores, né? vamos falar por cor agora vermelho azul amarelo azul amarelo 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 e assim por diante, tá? vai mudando a cor aqui dependendo do que você está no seu inventário sabendo dessas três cores o que a gente tem aqui? a gente tem a cor amarela tem a cor vermelha e tem a cor azul que é pra esse lado aqui que eu não abri nenhuma habilidade da parte azul ainda então o que você for abrir da parte amarela você vai upar ativamente os itens amarelos que são, por exemplo o caminho do corvo do clã do corvo como a gente viu aqui ó então tudo que você vai colocar nessa parte amarela vai influenciar diretamente ativamente em peças ou armas que tem o corvo essa esse losango amarelo da cor amarela se você for por aqui você vai colocar mais ativamente a parte do clã do urso né então tudo que você vai colocar aqui ela é mais ativamente no clã do urso tá? você vai upar mais essa classe por exemplo tô tentando achar um aqui que melhora aqui ó então isso quando você chegar nessa habilidade aqui que vocês estão vendo o caminho do urso ela vai te fornecer isso aí que tá dizendo esses bônus né de skills pro seu personagem ativamente para as peças que você tem do urso já aqui ele vai ativar mais para quem tem as peças do corvo vai ser mais ativamente mas isso quer dizer que eu só se eu tenho tudo do corvo eu vou ter que abrir só a árvore de habilidades da parte do corvo a parte amarela não você tem que abrir em sua totalidade você vai ganhar pontos para abrir essa árvore todinha só que você pode primeiro se você tiver mais peças do corvo se você quiser usar as peças que você tem do corvo você abre mais a parte do corvo caso você tenha do urso você abre a do urso e vocês podem notar que essas constelações aqui essas estrelas elas tem o símbolo dos animais aqui são dois corvos aqui seria o lobo e aqui seria o urso tá então você vai abrindo aí o que eu aconselho distribua os pontos no que você mais tem de peças dessa da coloração que você tiver tá mas você pode abrir as outras claro que pode até porque essas habilidades aqui maiores essas estrelas maiores elas te dão algumas habilidades boas no campo de batalha então elas serão passivas mas elas serão como se fosse quase que ativas você não vai ver por exemplo essa concessão de skills só vai ver essa concessão de skills na parte que você tiver itens em vermelho itens de urso mas se você tiver na sua totalidade de corvo você vai ver mais essas skills sendo implementadas no seu personagem então as passivas elas também vão ser utilizadas por exemplo aqui dano de aptidão se você não tiver muitos artefatos do urso esse dano de aptidão ele vai te dar essa pontuação é uma pontuação passiva mas como eu tenho aqui eu tenho artigos do urso aqui ó então aquilo que eu coloquei de habilidade ele vai ser implementado no meu personagem então eu aconselho vocês a abrirem toda a árvore de habilidades fica um pouco confuso resumindo o que mais você tiver de uma cor você abre na árvore dessa cor busque também à medida que você abriu muito aqui ó você pegou algumas habilidades essenciais como essas maiores aqui eu aconselho vocês a abrirem também dos outros pontos principalmente aqui ó essa parte aqui vai ser para maior parte dessa área azul vai ser para furtividade e também vai ser para danos à distância essa parte aqui do corvo ela te dá mais características de assassinato tem também combate corpo a corpo e tem habilidades muito boas por mais que você não esteja com artefatos do clã do corvo aqui tem habilidades que são muito boas principalmente essas aqui de adrenalina você ganha uma barrinha de adrenalina tá aqui em cima a gente vai ter o combate corpo a corpo que é do urso então vocês estão vendo que cada coisa aqui vocês abrem alguma habilidade que vai ser benéfica para vocês as melhores claro toda a árvore tem habilidades boas algumas você pode abrir logo outras não eu vou falar para vocês já já quais as que eu acho fundamentais para vocês abrirem mas primeiro eu vou dizer uma coisa vamos lá eu coloquei tudo aqui coloquei tudo aqui e de repente eu não quero mais usar esses aqui porque agora eu estou com um set do urso e quero abrir agora mais o urso estão vendo que está um pouco fechado aqui então eu posso redefinir aqui apertando ali redefinir todas as habilidades vai apagar tudo você vai ter todos os seus pontos de habilidades para você novamente e aí você coloca nos pontos que você quer para abrir essa árvore ok agora eu não quero redefinir tudo só quero tirar um ponto então você vai nos últimos pontos aqui por exemplo e bota para redefinir só esse ponto você vai segurar o botão e ganhar um ponto de habilidade e você pode tirar daqui e colocar aqui por exemplo ó tá vendo como eu posso tirar daqui de novo e colocar aqui isso se eu não quiser redefinir toda a árvore tá se eu quiser redefinir toda a árvore segura outro botão no caso do Xbox Y eu estou jogando no PC e aí você vai montando sua árvore quer outra dica você pode ver essa árvore aqui toda você pode abrir ela todinha aqui mesmo tendo poucos pontos de habilidade como é que você faz poucos pontos eu não estou dizendo dois tá mas mais de dez você vai colocar em um ponto aqui e sair abrindo até as ramificações abrirem quando você chega por exemplo a gente chegou aqui nessa primeira parte e chegou até esse ponto esse ponto tem essa ramificação para essa outra constelação se você chegar até esse ponto ele abre aqui se você for até aqui ele vai abrir para esse lado se você clicar aqui ele vai abrir para esse lado e assim você vai abrindo por conseguinte a próxima constelação de estrelas da árvore de habilidades então você pode abrir isso aqui tudo se você quiser visualizar tudo no começo você sai abrindo aqui e vai olhar o mapa todo depois você redefine e distribui como quiser os seus pontos beleza? então acho que é basicamente isso agora vou falar das principais habilidades que tem aqui que é bom você abrir logo de cara a primeira que você vai abrir no primeiro ramo aqui das três vai ser facada nas costas que é muito boa muito boa para quem está começando o jogo pisotear também é muito bom porque dá um dano legal esse aqui também de reconhecimento furtivo também é muito bom para ser feito porque você pode chegar no local ele já automaticamente já vê os inimigos essa é uma habilidade muito boa tem outras habilidades aqui também muito boas como assassinato avançado é uma das melhores porque isso aqui você pode fazer o assassinato em inimigos de alto nível vocês viram que tem uma barrinha ali para você clicar duas vezes parece até o time de shot do FIFA lá clicou clicou mais uma pronto acertou naquele campo você faz o assassinato de alguém com nível mais elevado beleza? então isso aqui é fundamental você ter tem outras aqui que são muito boas como essa daqui também assassinato em série você mata o primeiro também com a barrinha e já fica selecionado para você jogar uma machadinha no segundo inimigo eu acho essa aqui ótima também ajuda bastante em ingressões furtivas adrenalina você tem que abrir para ter seus pontos de adrenalina para utilizar os recursos com o RT e LT ou L2 e R2 também tem outra habilidade muito boa que é essa daqui truque de assassino que aí você está cercado por muita gente você aperta o Y e sai essa fumaça isso aí também tem outros assassinatos é muito muito bom na parte de furtividade também quando você está em muita ação com muito inimigo próximo saque automático é uma habilidade que você pode abrir mas digamos que você pode esperar essa habilidade porque você pode coletar o saque quando seu inimigo cair galera outras duas habilidades fundamentais que vocês tem que ter também são essas duas aqui essa aqui de amortecer queda porque você vai subir em montanha várias vezes e você tendo essa habilidade aqui quando seu boneco pular mesmo que seja de altas montanhas ele vai cair fazer um rolamento é meio irreal mas isso aí vai acontecer porque ele é um cara do parkour e ele consegue em qualquer altura outra coisa que você tem que pegar também é isso aqui reversão de projétil principalmente com o Devoto isso aqui pra mim está sendo muito útil então essas duas aqui vocês tem que ter obrigatoriamente são as melhores da árvore de habilidades do assassino de Skull de Valhalla a gente tem outra habilidade também que é muito boa que é de veneno que é o miasma essa também eu acho muito interessante de vocês estarem colocando olha lá ele causa dano a todos os inimigos que vão estar envoltos nessa 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 fumaça que é veneno tem também outras habilidades muito boas pra você abrir que também tem essa aqui encontro com a morte quando você se esquiva os inimigos ficam em slow motion então você consegue escapar de um golpe você consegue ir pra trás do oponente e utilizar a outra habilidade então você consegue fazer ataques mais elaborados e conseguir ficar mais em combate principalmente pra aquelas pessoas que estão jogando no nível mais difícil aqui eu tô jogando no Dranger que é o nível mais difícil do jogo é muito difícil pra assassinato no difícil que também é o nível mais alto então essas habilidades quando você abre são ótimas pra você estar utilizando tem mais habilidades aqui de corpo a corpo que também são muito boas mas eu vou deixar pra vocês abrirem e vocês olharem mais a fundo por vocês mesmos pra vocês saberem quais habilidades vocês tem que colocar depois essas habilidades que eu falei se você conseguir no começo do jogo são ótimas pra você estar entrando em batalha beleza? no mais é isso eu acho que isso aqui compõe mais ou menos como funciona essa árvore de habilidades e te dá uma luz de como você vai distribuir seus pontos e fortalecer o seu personagem Assassin's Creed Valhalla espero que vocês tenham gostado dessa dica então implementem no seu jogo e boa incursão viking valeu galera até a próxima fui